Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Olha só, esse vídeo de recebidos é super, super, super especial. Vocês sabem que todo mês tem um vídeo de recebidos aqui no canal, só que esse é diferente, esse é muito especial, porque é recebidos de apenas um lugar. E eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim no canal, divulgando apenas uma empresa, apenas um patrocinador, porque realmente esse vídeo merece que seja feito de forma exclusiva. Que é pra Pacheco, gente, sim! Pra quem me acompanha lá no Produtinhos da Tami, já sabe o quanto a Pacheco me manda produto, o quanto eles acreditam no meu trabalho, o quanto a Fernanda, que é maravilhosa, ela é sempre minha parceira, tá sempre junto comigo, várias coisas que eu preciso. Fui na dermatologista, precisei de medicamento, precisei de dermocosmético, falei, Fê, você tem esse aí? Ela sempre consegue pra mim, então assim, Por isso que eu estou fazendo esse vídeo exclusivo de recebidos da Pacheco, recebidos de farmácia, porque eles merecem muito, 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 muito um vídeo pra eles, um vídeo da Pacheco exclusivo. E assim, gente, tudo que vocês verem aqui no vídeo tem na Pacheco, tá bom? Então vocês podem procurar Pacheco mais perto da sua casa ou comprar pelo site também, tá bom? É super possível. Então, gente, vou começar agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e, claro, me segue lá no Insta, onde eu estou sempre conversando com vocês e, claro, sempre mostrando recebidos por lá também, sempre em primeira mão. Tem tanto recebido que eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Estou aqui, gente, com essa bolsinha da Bepantol, olha só que amor. São várias marcas que vocês já conhecem de cosméticos e dermocosméticos, mas quem me enviou foi a Pacheco, deu pra entender, né? Esse daqui, então, é da Bepantol e o que que veio? Hidratante intenso, toque seco. As embalagens ainda estão fechadas porque eu estava esperando pra gravar esse vídeo pra vocês. Também tem o hidratante multirrestaurador em creme. Ele é pra pele extra seca e ultra hidratação. Nossa, deve ser maravilhoso, gente. E agora, dois produtos que eu sou simplesmente viciada, que são hidratantes labiais. Esse daqui é o regenerador labial, é o que a gente já está acostumado a ver da Bepantol. Ele é simplesmente perfeito. Quando eu fui pro Chile, eu estava na neve, meu lábio ficou muito, muito, muito machucado por causa do frio. E a única coisa que salvou meus lábios, realmente, foi esse regenerador da Bepantol. Ele é perfeito, com provitamina B5 e vitamina E. Só que não contente com esse formato de bisnaga, agora a gente tem o protetor labial diário, gente. Com hidratação diária e proteção solar 30, FPS 30. Então, tanto pro frio quanto pro calor, porque muitas vezes a gente vai pra praia, vai no sol, vai pra piscina. Hidrata o rosto todo, mas não hidrata os lábios. Então, esse Bepantol, ele é até um formato, assim, de batom mesmo. Eu amei demais. Tô super curiosa pra testar esse daqui pra minha novidade. Tá na embalagem, ainda não abri. Mas esse daqui, gente... Nossa senhora, esse daqui é o como de colher, se deixar. Mais um que veio nesse ser lindo, foi esse daqui da CeraVe. Eu não sei se é CeraVe ou CeraVe, que chama. Que é esse daqui, simplesmente, um dos melhores hidratantes que eu já usei na minha vida. É sério, é perfeito. Ele é um creme hidratante pra pele seca, a extra seca. A dona Tamiê foi pro sol e levou um sapecão. Tá vendo que até ficou uma marquinha, só de um lado. Ó, que lindo! Só sapecou de um lado. E aí, gente, eu precisava muito hidratar a minha pele. Então eu estava usando bastante esse daqui também, gente. Que é o creme hidratante de pele seca, a extra seca da CeraVe. Ele é maravilhoso, gente. Incrível esse protetor... Esse protetor, não. Esse hidratante. E aí vieram também mais dois hidratantes. Esse daqui é facial. Ele é um creme facial. Só que está escrito em francês. E eu não sei ler francês. Então, gente, ele é não comedogênico, que é aquele que não entope os poros, né? Mas ele é um hidratante facial para o rosto, para a pele normal a seca. E esse daqui é um creme reparador para mãos. Também para a pele extra seca e ásperas. Então vamos hidratar as patinhas aí. E aí, gente, ele tem três ceramidas essenciais e ácido hialurônico. Maravilhoso! E esse daqui é sem perfume, tá, gente? Então esses três produtinhos são da CeraVe. Mais um kit incrível. Gente, quando eu falo para vocês que a Fernanda, ela não existe, é porque ela não existe. Ela é uma fada. Eu estava dentro do aeroporto para ir para Natal em 2000 e... 2000 não, em novembro de 2020 agora que eu fui para Natal, né? Dois meses atrás. A Fernanda me ligou e falou, Tami, onde é que você está? Aí eu falei, ah, estou indo para Natal, estou no aeroporto. Ela falou, eu vou aí no aeroporto te entregar um kit de protetor solar para você ir para Natal protegidíssima. Gente, se essa mulher não é uma fada, eu não sei o que ela é. Aí ela me entregou o quê? Um kit incrível. Gente, é a cara da riqueza. Olha isso, gente! É da Australian Gold. Gente, eu recebo Australian Gold. Onde foi que eu venci na vida? Maravilhoso! Esse daqui é um spray em gel, protetor solar com FPS 8. E como eu sou muito branquela, aí eu sempre uso um protetor solar embaixo e por cima esse daqui, porque ele é com bronzeador, né? Então ele é resistente à água também. Chega a estar fino, gente, de tanto que eu usei. Esse daqui, gente, foi assim, a melhor descoberta do ano de 2020. Ele é protetor solar corporal com textura ultra leve, FPS 70. Ele é em gel creme, anti-envelhecimento, resistente à água e dermatologicamente testado e toque seco. Vocês querem mais o quê nessa vida? É perfeito! É o melhor protetor solar que eu já testei pro corpo. Ele é gel, então ele não fica aquela coisa grudenta, não fica aquela coisa melequenta. Aí você passa, você coloca uma roupa por cima, o protetor sai tudo na roupa. Não acontece! Ou você passa, você vai pra praia, você fica parecendo que você tá feita milanesa, cheia de areia grudada. Não acontece! Você vai pra piscina, começa a sair aquele protetor pura gordura. Também não acontece, gente! Maravilhoso esse protetor solar. O meu chega a estar fino aqui, de tanto que eu já usei. Então, assim, eu me besontava disso daqui e minha pele ficava sequinha, gente. É incrível! Tem o filhote, que é a versão facial com FPS 50, proteção UVA e UVB. Ele é anti-poluição, também toque seco, também anti-envelhecimento, também não obstrui os poros. Perfeito, gente! Maravilhoso! E se não bastasse, eu recebi também esse daqui, que ele é o loção auto-bronzeadora. Olha só que legal! Também tem escrito tudo em inglês, né? A gente pulou as aulas do cursinho. Mas é um auto-bronzeador, Australian Gold Self-Tenning. Auto-bronzeador, a gente vem antes de usar e aplique generosamente nas áreas que deseja. Olha só que legal, gente! Então, se você gosta de ter um bronzeado, gosta de estar com aquela cor mais douradinha, mas você não quer ir pro sol, tá? Calta o bronzeador aqui. Vocês imaginam o meu surto quando a dona Fernanda apareceu na porta da minha casa com uma caixa de nívea pra mim. Gente, quando eu falo que eu venci na vida e eu não sei aonde foi, é disso que eu tô falando. Que vocês não estão entendendo. Deixa eu abrir aqui. Grudou na tampa o negócio. Mas não tem problema, que eu já tenho todos, então eu já sei como é que funciona tudo. Olha só, gente! Que incrível! Veio quatro hidratantes faciais, que vocês sabem que eu sou super fã. Esse daqui é o meu preferido, porque é o mais leve, ideal pra pele oleosa. Ele é em gel, então é incrível. Esse daqui eu uso muito à noite pra deixar o rosto bem hidratado pra dormir. E esses dois eu gosto de usar antes da maquiagem ou pra deixar a pele hidratada durante o dia, tá bom, gente? Então é o Faciais Anticinais. O Faciais Creme Nutritivo, a linha Facial Creme Noturno e também o de ácido hialurônico e pepino. Olha só, gente! Um combo completo de nívea. E aí veio o quê? Uma mascaridia. Uma máscara pra gente usar nos olhos. Tira aqui. Bota aqui. Aliás, você bota gelar, né? Claro. Aí você fica assim. Pleníssima. Só que você tem que congelar, sabe? Deixar bem geladinho. Aí você tira todas as olheiras. Maravilhoso, né, gente? Amei! Incrível, gente. Amei, amei, amei. Muito, muito, muito. Agora temos o quê? Sim! Uma caixa da Rica! Olha que incrível, gente. Uma super caixa da Rica. Maravilhosa. Olha que chique, gente. Aí é o outro lado. Olha que chique, gente. Incrível. Veio uma super necessaire. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Primeiro de tudo. Uma escova de cabelo. Que pra quem tem um metro de cabelo aqui, ó. Gosta, viu? Amo escova. Então, ó. Já estou aqui toda me produzindo. Essa escova linda. É uma escova de cabelo para desembarassar todos os tipos de cabelo da Rica. Cor linda também, né? Eu adoro vermelho com azul. Maravilhosa. Aí, gente. Veio... De confetezinhos, assim. Veio uma necessaire. Uma necessaire, não. Uma pochete, gente. Olha que legal. Eu acho incrível quando as marcas inovam, sabe? Uma pochete toda no prateado, assim. Meio furta-cor. Maravilhosa. E olha dentro. Recheada de máscara. Meu Deus. Que delícia. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Rica chocolate pó de máscara nutritiva e reparadora com extrato de cacau e argila. Chiquérrima. Blueberry. Máscara facial borbulhante pra limpeza de pele. Essa daqui é máscara facial iluminadora e clareadora de gold berry e frutas vermelhas. E essa daqui, máscara facial calmante e refrescante com menta e gengibre. Então, essas são as máscaras pro rosto. E essas aqui, gente, são as máscaras pro cabelo. Spice Girl. Máscara de tratamento pra cabelo mais toca de carvão e gengibre. Então, um, o passo um é a máscara. O passo dois é a toquinha. E aqui, invocado cacho. Máscara de tratamento pra cabelo mais toca de óleo de abacate xixi. É um tratamento de nutrição que eu amo. Também o passo um, que é a máscara capilar. E o passo dois, que é a toquinha. Só que esse daqui é pra cabelos ondulados, né? Mas não tem problema, gente. A gente usa do mesmo jeito, entendeu? O cabelo, ele não sabe. Hum, esse daqui é só pra ondulado. Não, filha. O que você tacar, ele aceita. O meu, pelo menos, é assim. Graças a Deus, eu não tenho problema com cabelo. Então, o que vier, a gente usa. Agora, temos um pouco de tudo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu achar aqui, ó. Bioderma. Veio esse sérum para poros. Muito, muito, muito legal. Também tá escrito tudo em francês. Mas ele é... Cuidado corretor para os poros dilatados, tá? Então, é muito legal. Você pode usar ele antes de fazer a maquiagem e tal. Muito bacana. E esse sabonete facial incrível aqui. É o gel de limpeza purificante sem sabão. Para peles mistas e oleosas. E também com tendência à acne. Então, da Bioderma veio esses dois produtos aqui. Que é claro que eu já estou usando e amando. Aí, gente. Quando comecei com queda de cabelo. A Fernanda foi uma linda. Já correu atrás de produto pra mim. E a gente conseguiu com a Mcap Hair, gente. Esses kits, assim. Veio um tratamento de um mês inteirinho pra mim. Eu deixei um só pra mostrar pra vocês. Porque é claro que os outros eu já usei. Então, veio aqui. Ele é um sachê, tá? De amostra grátis. Mas é shampoo anti-queda. Daí, ele combate até 90,6. A queda do cabelo. Ele estimula o crescimento dos fios. Aumenta o brilho e o volume. Hidrata e melhora a vitalidade do fio. E também tem a loção. A loção, gente. É assim. Até trouxe pra mostrar pra vocês. Eles me mandaram esse pump. Foi eles que enviaram. E aí, eu peguei e abri todos os sachês de loção. E, tipo assim, deu muita loção. Deu aqui, mas eu já usei e deixei isso daqui pra mostrar pra vocês. E é a loção tônica anti-queda. Que é pra usar no couro cabeludo antes de lavar. Você deixa um tempo. Deixa umas horas. E aí, depois lava, né? Estimula o crescimento dos fios. Também aumenta o brilho e volume. Hidrata e melhora a vitalidade do fio também. Muito bacana. Se não bastasse, gente. Eles me deram tratamento de 30 dias. Também veio. As cápsulas. Eu achei incrível. Esse daqui é Imecap Hair. A força máxima para seu cabelo. Ele é lançamento. Tem cisteína. Mais força para cabelo e unhas. Achei muito legal. E aqui tem colágeno, vitamina B, biotina, selênio e zinco em cápsulas. Muito legal, gente. Eu amei demais. Essa daqui é a última caixinha que eu tenho. As outras eu já tomei. Então, assim, amei. Maravilhoso. Gente, temos aqui o quê? Sim, mais um CeraVe. Incrível. Igualzinho daquele que eu recebi no kit da CeraVe. Esse daqui veio separado. Como eu falei, eu amo esse hidratante. Então, com certeza, acabando um, já vou abrir o outro. Temos agora da Vichy. Primeiro de tudo, um mineral 89. Quando eu vi esse mineral 89, eu surtei. Por quê? Porque eu tenho o meu pequenininho. Olha só. Eu tenho o meu aqui que eu comprei em... Comecinho de 2020, eu acho que eu comprei. O meu, gente. Só que, assim, o meu tava acabando. E eu economizo tanto, 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 tanto pra não acabar. E agora eu tenho um novo. E eu tenho a versão pai. Que antes eu só tinha a versão filho. Agora eu tenho a versão pai. Que é a versão grande. E esse daqui, gente, ele é maravilhoso. Ele é um booster de ácido hialurônico. Então, assim, não tenho mais dó de usar o meu. Porque sei que já tenho mais um aqui me esperando. Ainda da Vichy, gente. Eu tenho esse daqui. Que é um gel de limpeza profunda. Maravilhoso. Da linha Norma Derme. Fitosolution. Para pele oleosa. Incrível. Maravilhoso. Perfeito. Sem defeitos. Deixa a pele super limpa. Super sequinha. E sem deixar esturricado. Dois protetor solar da Vichy também. Que eu amo. Eu tenho tanto a versão sem cor. Esse daqui é o Ideal Soleil. FPS 70, toque seco e anti-oleosidade. Quanto eu tenho essa versão aqui. Que é a Ideal Soleil Clarifit. Essa daqui é a linha Purify. E essa daqui é a linha Clarify. Ela tem a cor clara. Com FPS 60, UVA e UVB. Toque seco e tal. E esse daqui, ó, gente. É com cor. Então, esse daqui vem 40ml. Os dois vêm 40ml, né? São gêmeos. Mas um é com cor. Outro é sem cor. Maravilhoso também. Amei. E o que eu faço? Eu passo duas camadas de protetor. Porque esse é o correto. Duas camadas, tá, gente? Uma eu passo toda no rosto sem cor. E outra com cor. Pra dar aquela cor de base mesmo, sabe? Então, amei, amei muito. E, gente. Não acaba por aí. Da Cetaphil, a gente tem espuma de limpeza suave. Maravilhosa. Ela é pra pele normal, seca ou sensível. Incrível, gente. Ela é mais suave do que, por exemplo, essa da Normaderme aqui. Porque esse daqui é pra pele oleosa. Então, acaba tirando mais da oleosidade pra quem tem pele oleosa. Essa daqui é pra quem tem a pele seca. Ou seja, já não tem muita oleosidade na pele. Então, não é tão agressivo. Essa espuma de limpeza da Cetaphil é incrível. Super suave na pele. Também temos o que? A loção hidratante para o dia. Que veio aqui. Olha, gente. Que incrível. A loção facial hidratante com ácido hialurônico. Que a gente ama. É meu componente favorito nos produtos. Gente, eu amo, amo, amo ácido hialurônico. Esse daqui também dá Cetaphil. Hidrata por 24 horas. Tem a textura leve e não oleosa. Tem rápida absorção. E é sem fragrância para todo tipo de pele. E temos esse daqui, que é um protetor solar da Cetaphil. FPS 60. Ele também é para todos os tipos de pele, gente. Ele é antioxidante. Previne o envelhecimento precoce. Olha só que legal. Olha, ele é assim. Muito, muito legal, gente. Ó. Muito incrível. Então, eu tenho esses três produtinhos aqui da Cetaphil. E pra finalizar, gente. Assim, quando a Fernanda me mostrou esse produto. Caiu minhas pernas, gente. Porque, juro, é algo que eu nunca esperei receber. Do fundo do meu coração, nunca esperei receber. Que é SkinCeuticals, gente. Os produtos milionários da SkinCeuticals. Três produtinhos. Já vou mostrar o outro. Ah, três. Primeiro de tudo, esse gel de limpeza aqui. Gel de limpeza, ele descongestiona os poros. Para pele mista, oleosas e também com tendência a acne. Ele é incrível, gente. Muito, muito, muito bom. Deixa a pele super limpa. E também tem esse daqui, que é o protetor solar com FPS 80 da Cetaphil. Que é o Oil Defense. Muito alta proteção. Ele é anti-oleosidade. Tem toque imperceptível. E... Ai, gente. Eu tenho uma vitamina C da SkinCeuticals. Como assim? Serum antioxidante triplo de alta potência. Ele tem 15% de vitamina C. 1% de vitamina E. E 0,5% de ácido ferúlico. Gente, incrível. Maravilhoso. Vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Uma aguinha. Super, super, super leve. Estou simplesmente apaixonada. Pacheco. Vocês moram no meu coração. Vocês sabem, né? Muito obrigada, Rede Pacheco. Como eu falei, todos esses produtos tem nas drogarias Pacheco. Então, se você morar em algum lugar que tem drogaria Pacheco, você vai lá. Se não tiver, você compra pelo site, tá bom? O valor deles é sempre incrível. Deu, assim, super acessível, de verdade. E um super agradecimento a Fernanda, que mais do que uma parceira, já virou uma amiga, já virou uma super companheira, gente. Então, obrigada, obrigada mesmo. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, me segue no Insta para ver todos os recebidos em primeira mão lá no Instagram. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.